Música No episódio anterior desta série, conhecemos quatro amantes que chegaram muito perto da coroa, mas por causa de romances desastrosos, ressentimentos e morte prematura, elas perderam a chance de serem rainhas. Neste vídeo conheceremos mais quatro mulheres que quase alcançaram o posto mais alto da realeza. Mas antes de conhecê-las, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. E se é novo por aqui, inscreva-se no canal, isso ajudará a história feminina a crescer ainda mais. E se você gosta de conteúdos curtos e rápidos, é só me seguir nas redes sociais. Dado o recado, então bora pro vídeo! Marie-Emily foi quase rainha da França. Marie era dama de companhia de Mariana de Bordon, filha ilegítima e favorita do rei Luís XIV. A princesa era especialmente próxima de seu irmão legítimo, o herdeiro ao trono, Luís, delfim da França. Após a morte de sua esposa, ele foi visitar sua irmã para se consolar. Marie logo começou a animá-lo. Todos ficaram chocados quando o relacionamento entre os dois teve início, pois ela não era considerada uma mulher bonita, mas o delfim foi atraído por sua espiritualidade. Todavia, Marie já estava apaixonada por um conde. Os amantes planejaram conceber um filho juntos e fazê-lo passar como se fosse de Luís, traindo assim o delfim e possivelmente até assumindo o controle do trono francês. O plano poderia ter funcionado, pois Luís não era considerado um homem muito inteligente. Mas ele foi gentil e generoso quando as cartas expondo o trama foram apresentadas ao rei. Ele ordenou que Marie e o conde fossem expulsos da França. Apesar disso, o delfim permaneceu apaixonado por Marie e logo a trouxe de volta. Eles se casaram em uma cerimônia secreta e sem a influência de seu ex-amante conde, ela tornou-se uma esposa devota ao novo marido. Por pertencer à nobreza menor, ela não foi chamada de delfina da França, nem foi bem-vinda na corte de seu sogro. Em seu próprio palácio, ela hospedou duques e diplomatas que a trataram como a futura rainha da França. E ela poderia ter sido coroada se Luís tivesse vivido para ser rei. Ele morreu de varíola aos 49 anos, antes do falecimento de seu pai, e um ano depois a de seu filho Luís, que morreu de sarampo aos 29 anos. Quando o rei Luís XIV morreu, o trono foi para seu bisneto de 5 anos, Luís XV. O Delfim deixou para Marie uma enorme fortuna, mas ela rasgou o testamento com as palavras de que quando ele estava vivo, ela só precisava dele, e depois de sua morte, apenas uma ninharia. Ela estava grávida e deu à luz um filho, que morreu aos 2 anos. Marie viveu com uma pequena pensão e se dedicou à caridade, e foi amplamente respeitada por isso. Marie morreu aos 62 anos. Rosa Versilana foi quase rainha da Itália. Ela nasceu em Nice, então parte do reino da Sardenha, agora França. Seu pai havia sido guarda imperial napoleônico, em 1815. Napoleão foi derrotado, e o império que ele conquistou, em grande parte, voltou aos seus reinos originais. O rei da Sardenha nomeou o pai de Rosa comandante de sua propriedade de caça, e foi lá que Rosa, de 14 anos, conheceu o príncipe herdeiro Vítor Emmanuel, de 27 anos. Em um ano de relacionamento, Rosa deu à luz a uma filha. O relacionamento causou um escândalo na época. Quando Vítor Emmanuel foi coroado rei de Sardenha, a sua esposa, a rainha Adelaide, morreu aos 32 anos, de queimaduras sofridas quando seu vestido pegou fogo. Ela deu ao rei oito filhos, e ele não estava interessado em se casar novamente. Então, ele fez Rosa comdessa, reconhecendo seus filhos como seus, e deu-lhe um castelo, Lamandria. Por quase mil anos, a península italiana foi dividida em reinos separados que frequentemente lutavam entre si pelo território. A Sardenha era um reino ao noroeste. Vítor Emmanuel enviou tropas para ajudar os franceses e britânicos na Guerra da Crimeia. Em retribuição, os mesmos o apoiaram na conquista do reino das duas Sicílias ao sul e pela unificação de toda a Itália em 1861. Vítor Emmanuel, então, tornou-se o primeiro rei da Itália. Rosa mudou-se para uma vila, perto da nova capital, Florença. Cinco anos depois, o rei ficou gravemente doente, e para que sua alma fosse purificada de todos os pecados, ele se casou às pressas com sua amante. A cerimônia religiosa não tornou Rosa sua esposa legal. O rei se recuperou e passou mais oito anos com ela. Eles finalmente se casaram em uma cerimônia civil, fazendo Rosa oficialmente sua esposa, mas não sua rainha, pois a união foi morganática. Esse tipo de união é quando o monarca desposa alguém de posição social inferior, evitando assim que a pessoa de posição superior transmita seus títulos ou propriedades para seu cônjuge ou filhos de posição inferior. Dois meses mais tarde, o rei morreu, aos 57 anos. Rosa viveu mais oito anos, morrendo aos 52 anos. O filho de Vítor Emmanuel, o rei Humberto, recusou-se a permitir que sua madrasta fosse enterrada ao lado de seu pai. Então seus filhos construíram para ela uma réplica do mausoléu em Turim. Em 1970, o mausoléu foi arrombado por ladrões de túmulos em busca de joias, deixando a construção em mau estado, mas foi reformado em 2005. Catarina Dourokov foi quase imperatriz da Rússia. Ela era filha de um príncipe empobrecido. Ela conheceu o Kizar Alexandre II quando ele tinha 39 anos, e ela tinha apenas 10 anos. Segundo relatos e documentos da época, não houve nada entre eles. Quando seu pai morreu, o Kizar pagou pelos estudos de Catarina e seus irmãos, em um internato frequentado pela elite russa. Quando ela tinha 16 anos, ele começou a visitá-la e a levá-la para caminhadas e passeios de carruagem. Ele então a nomeou dama de companhia de sua esposa que sofria de tuberculose. Alexandre teve seis filhos com a imperatriz Maria de Reis e vários filhos ilegítimos com pelo menos três outras amantes. A jovem Catarina gostava da atenção que recebia do imperador e sua mãe e a diretora do internato insistiram para que ela dormisse com ele e melhorasse a posição social da família. Mas ela se recusou a se tornar apenas mais uma amante. O filho mais velho do Kizar, Zarovk Nikolai, morreu repentinamente de meningite aos 21 anos. O imperador ficou arrasado e Catarina, de 19 anos, fez a única coisa que pôde para animá-lo. Ela dormiu com ele naquela noite. O imperador, ainda casado, disse a Catarina que Agora você é minha esposa secreta. Juro que se um dia for livre, casarei contigo. Alexandre insistiu para que Catarina e os filhos permanecessem por perto. Ele a via três ou quatro vezes por semana quando ela era escoltada pela polícia até um apartamento particular no Palácio de Inverno. E eles escreviam um para o outro todos os dias e às vezes várias vezes por dia, discutindo o prazer que encontravam em fazer amor. Ela deu à luz quatro filhos. Enquanto estava em trabalho de parto do terceiro filho, ela exigiu ser carregada para o Palácio de Inverno, onde deu à luz a um menino, Boris. Todavia, o bebê foi levado para a mansão de Catarina enquanto ela se recuperava. Sem a mãe, ele pegou um resfriado e morreu. O Império Russo já estava há um bom tempo enfrentando o desespero e o ressentimento da população mais pobre em relação às classes privilegiadas, atingindo um nível perigoso para os que estavam no poder. As tentativas de assassinato contra o Kizar eram rotineiras. Em 1º de março de 1880, uma bomba foi detonada na sala de jantar do Palácio. No caos, Alexander não se preocupou em verificar se sua esposa ou seus filhos legítimos estavam bem, mas correu direto para o quarto de Catarina gritando, Kátia, minha querida Kátia! O imperador temia que ela fosse o alvo. Então, ele a transferiu para o Palácio de Inverno, morada de sua esposa. O tribunal ficou horrorizado com o fato de que a Kizarina, doente na época, estava vivendo sobre o mesmo teto que a amante do marido e seus filhos ilegítimos. Porém, em seu leito de morte, Maria beijou e abençoou os filhos ilegítimos de seu marido. Assim que o período de 30 dias de luto terminou, Alexander se casou com Catarina. Ele concedeu-lhe o título de princesa, mas estipulou que seus filhos com ela não estariam na linha de sucessão. O casamento foi incrivelmente impopular. Amigos imploraram para que ele reconsiderasse, e as damas de companhia renunciaram ao posto, recusando-se a servir a nova princesa. A filha favorita de Alexander, Maria, acusou Catarina de usar bruxaria para prendê-lo em um baile. A duquesa, Maria Ferodovna, recusou-se a beijar Catarina e não permitiu que seus filhos brincassem com os filhos dela. Apesar de tudo isso, o imperador permaneceu firme e estava muito feliz com seu casamento, escrevendo a sua irmã, a rainha Olga, sobre sua felicidade com Catarina. Ela preferiu renunciar a todas as diversões e prazeres sociais tão desejados por moças de sua idade, e dedicou-se toda a sua vida a me amar e cuidar. Alexander estava decidido a fazer de Catarina a nova imperatriz da Rússia. Mas em 13 de março de 1881, Catarina teve uma premonição e implorou ao marido que não saísse. Ele acalmou suas preocupações fazendo amor com ela em uma mesa em seus quartos e a deixando para trás. Enquanto cavalgava por Moscou, uma bomba foi lançada na carruagem do imperador. Ele foi levado de volta ao palácio com as pernas arrancadas, a barriga dilacerada e o rosto mutilado. Catarina, que estava somente de camisola, correu em desespero para o quarto do imperador e caiu sobre ele chorando. O imperador morreu 15 minutos depois de sua chegada. Sua camisola rosa ficou encharcada de sangue. A família imperial recusou a entrada de Catarina e seus filhos no funeral do Kizar. Então eles ficaram na porta da igreja. Foi oferecido a uma pensão à madrasta se ela se mudasse do palácio. Então Catarina se mudou com os filhos para Paris e eles passaram o verão na Riviera Francesa. Ela viveu no luxo por 41 anos, embora tenha sido repetidamente esnobada pelos aristocratas russos e pela família imperial. Catarina morreu em 1922 aos 74 anos. Wally Simpson foi quase rainha do Reino Unido. Ela nasceu em Baltimore. Sua mãe viúva vinha de uma família rica, mas ficou empobrecida. Parentes ricos pagaram para que Wally frequentasse um internato de elite, onde ela sonhava em alcançar o status e o luxo de seus colegas de classe. Aos 19 anos, casou-se com o piloto da marinha Spencer, que era um alcoólatra abusivo. O casal passou um ano na China, onde Wally teve um caso com um conde italiano. Ela pode ter feito um aborto mal sucedido, que a deixou infértil. Wally e seu marido voltaram para os Estados Unidos e pediram o divórcio. Ela casou-se com o executivo de transporte marinho britânico americano, Ernest Simpson, que deixou sua esposa e filha por ela. Eles se mudaram para Londres, compraram um apartamento e fizeram dele um flat luxuoso. Mas com a crise econômica de 29, eles perderam uma boa parte de sua fortuna, mas continuaram a viver além de seus recursos. Todavia, as preocupações financeiras só aumentavam. Wally foi apresentada a Edward, príncipe de Gales, em uma festa em sua casa. Quando a amante do príncipe, Thelma, teve que partir em uma viagem, ela pediu a sua boa amiga, Wally, para fazer companhia a Edward. Após o retorno de Thelma, ela descobriu que foi substituída. Mas que furada de olho, hein? Wally tratava o príncipe como uma criança travessa, cometendo bullying com ele. Havia rumores de que ele era impotente e que Wally era a única mulher que sabia como satisfazê-lo. Ele ficou obcecado por ela e a seguia como um cachorrinho, a enchendo de presentes caros. Enertes foi bem pago para olhar para o outro lado e para manter as aparências. O trio muitas vezes saiam juntos de férias. Em 1936, o rei George V morreu, deixando o trono para Edward VII, de 41 anos. Mas ele se recusou a levar o trabalho de rei a sério. E ainda, os ministros do governo estavam relutantes em enviar-lhe documentos oficiais, por medo de que Wally os lesse. Ela estava tendo um caso com o embaixador nazista, passando-lhe segredos de Estado. Ele lhe enviava 17 cravos por dia para cada vez que dormiam juntos. Wally já estava cansada de seu caso com o rei e esperava que ele eventualmente a esquecesse. Mas Edward exigia sua atenção constante. Enertes começou a ter seu próprio caso. Desesperada para recuperar seu marido, Wally tentou terminar com o rei. Mas ele a ameaçou se matar caso ela fizesse isso. Enertes pediu o divórcio e Wally ficou presa com Edward. Mas ela recebeu um prêmio de consolação quando o mesmo prometeu que se casaria com ela, a transformando a rainha do Reino Unido. O primeiro ministro informou ao rei que o povo nunca aceitaria Wally como rainha. O divórcio era proibido pela igreja da Inglaterra, da qual Edward era agora o chefe. E o governo tinha sérias preocupações sobre sua simpatia com o regime nazista. Edward nunca quis ser rei e escolheu Wally. Ele abdicou de seu título após 11 meses, passando o trono para seu irmão mais novo, George IV. Ele era extremamente tímido e gaguejava, mas com a ajuda de sua carismática esposa, Elizabeth, se tornou incrivelmente popular e comandou o Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial. Edward recebeu o título de duque de Windsor e foi encorajado a deixar o país. Ele se casou com Wally na França. O novo rei deu-lhe uma mesada generosa, mas negou a Wally o título de sua alteza real. Edward ligava para George todos os dias para reclamar e exigir mais dinheiro. Em 1937, o duque e a duquesa visitaram a Alemanha e conheceram Adolf Hitler. O Führer tinha planos de invadir a Inglaterra e estalar Edward como rei fantoche. O ex-rei gravou uma transmissão para a BBC, na qual implorava ao Reino Unido que desse à Alemanha o que queria, mas nunca foi ao ar. Quando a Segunda Guerra Mundial estourou, Edward e Wally estavam de férias na Espanha e estavam alheios ao sofrimento e ao perigo que o cercavam. Wally até pediu que seu maior favorito fosse enviado a ela por um soldado americano através das linhas inimigas. Winston Churchill ameaçou levar o duque à corte marcial se ele não saísse da Europa e se apresentasse às Bahamas para servir como governador. E por lá, Edward expressou suas opiniões racistas sobre os moradores da ilha e comentou Quando o rei George IV morreu de câncer de pulmão, em 1952, Edward assistiu a coroação de sua sobrinha Elizabeth II pela TV. Todavia, Edward se tornou mentor do adolescente Príncipe Charles, agora rei do Reino Unido. O duque e a duquesa viviam um estilo de vida de celebridade e gastavam muito além do que tinham. Eles dependiam do governo francês para manter sua vila isenta de impostos. Os mesmos sobreviveram por meio de favores concedidos pelo governo e do comércio ilegal de moedas. Wally continuou a ser uma mulher charmosa e encantadora, enquanto Edward continuou sendo tedioso e conhecidos evitavam sentar ao lado dele em festas. Edward sofreu um aneurisma e tinha um câncer na garganta. A rainha Elizabeth II veio visitar seu tio e dez dias depois ele morreu, aos 77 anos. O mesmo foi enterrado no cemitério real em Frogmore. Wally viveu por mais 14 anos, sendo sustentada financeiramente pela rainha. Ela morreu em 24 de abril de 1986 e foi enterrada ao lado de Edward. Se você gostou do vídeo, deixe um like, compartilhe e se é novo por aqui, inscreva-se no canal e ajude a história feminina a crescer ainda mais. E se você gosta do conteúdo do canal em forma de texto, dá uma passada lá no meu blog. Muito obrigada por assistir e até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho